E aí gente, como é que tá? Aqui é o Silvio do canal CJ Porto Tech e hoje eu tô mostrando na tela do celular é um vídeozinho rapidinho só para mostrar aqui que a MIUI europeia e eu acredito que a MIUI de desenvolvedor também tenha sofrido essa alteração para 9.1.3 beta versão da MIUI 10 o que que acontece? Ela vem com duas coisas diferentes aqui que são bem interessantes, cara e eu vou mostrar essas duas atualizações dela aqui e como ativa, tá? Primeira atualização que eu achei interessante foi essa, o duplo toque para ligar e desligar a tela interessante, né? Vou mostrar como é que ativa, você vai lá nas configurações vai até, não, vai até notificações e barra de status, tela inicial e recentes, você vai até tela inicial e recentes e ativa aqui ó Double Tap to Lock Screen, não tá totalmente traduzido, mas é essa opção, duplo toque para bloquear o screen Beleza? Feito isso, marcado aqui, você na tela inicial, você pode dar dois toques para ligar e dois toques para desligar para ligar, para desligar e ligar a tela, ou seja, você evita de ficar apertando o botão de ligar e desligar e vai, né? Durar mais tempo aí o seu... porque ele não vai gastar fácil, então evita uma manutenção aí E o outro, a outra, o outro item também é esse aqui ó, SOS de emergência Ó, pressionando rapidamente o botão liga e desliga cinco vezes para evitar, para enviar uma mensagem de texto de SOS com a sua localização para os seus contatos de emergência Você vai vir aqui, marcar, adicionar e aqui você vai procurar entre os seus contatos, quais são os contatos que você quer adicionar Adicionando os contatos, você vai vir aqui, vai vir no cantinho ali e marcar e eles vão estar lá Você vai mandar uma mensagem para eles ali, tudo intuitivo, para eles saberem que eles são o seu contato de emergência Se caso chegar certa mensagem para eles, você vai estar precisando de ajuda Isso é bem interessante, cara, bem interessante mesmo Bom, no momento foram só essas duas modificações que eu percebi, que eu achei interessante E decidi passar para vocês Quem gostou dá like, inscreve no canal Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho